A minha irmã tem 20 anos e é paraplégica. O meu irmão tem 8 anos e está no segundo ano. E eu tenho quase a certeza que sou melhor a foder com os meus irmãos. Tenho quase a certeza. Atenção, não estou a dizer que sou bom. Estou a dizer que sou melhor. Vou chamar então o Bruno Pires para contar o seu stand-up comedy. Até enfia na gaija. Enfia na gaija e tiro o troco e tenho um peixe na mão. Mas vim só aqui para dizer que eu e a sua filha já há algum tempo que... O quê? Tu e o quê, minha filha? Pensas que és o maior? Só sabes roubar dicas. Não és o Bruno Carvalho, mas também és maricas. Aí caso, o Bruno Nasch vai pertencer à equipa. Ou seja, tu vais poder repetir esse texto horrível. Depois. Vês aí, armado em bom? Pensas que és como eu. Hoje vieste para o Cidabete, parece que és do Liceu. Sim!